Fiz o teste tão grave. Mentira! Galera, vocês sabem que é sempre o Dani que me trola e me deixa com cara e tacho. Eu tô até meio preocupada da reação dele, mas vou falar pra ele. Fiz o teste de gravidez e a mamãe tá grávida! Oi! Oi, Mariana! Fiz o teste de engordadinho, viu, Lilo? Tá grave? Ai, meu Deus! Fiz o teste tão grave. Mentira! Verdade! Mentira! Eu não conheço, mano. Verdade! Eu quero conversar, mas eu não conheço. A pessoa tava até em pé pra me segurar. Mentira! Verdade! Mentira! Mentira, sério? Por quê? Qual o problema? Eu tô grávida! Sabe que eu engordei 3kg? Eu tô gordo, me senti inchada e fiz o teste. Zê, eu te conheço, você ainda só morre. Eu não morre. Eu não morre. Você não sabe ver o teste? Ó! Ó! Eu tô acreditando, mas ele tá... Eu tô ficando confusa. Por que que tem teu problema? Você tá apaixonando, né? Eu vou ficar muito feliz, sabe? Geralmente, eu te conheço, né? Igual quando eu tento fingir que eu tô dormindo. Ninguém consegue pegar, mas ela fica só olhando assim pra falar... O que você acha? O que você acha? Serão dois filhos juntos. Eu vou ter dois filhos juntos. Os dois vão ser... Eu vou cuidar dos dois. E eu já vim, deu pra... Eu já vim, deu pra... Eu já vim, deu pra...